A Galeria das Flores mostra hoje o casamento de Everidiane e Matheus Calil no Espaço Golf. Uma decoração aconchegante e confortável foi montada em ambientes com muro inglês, onde o verde da folhagem deu um lindo contraste com as flores brancas. No hall de entrada, os 700 convidados foram recepcionados por Nossa Senhora Aparecida, ladeada por orquídeas brancas. A mesa de doces chamou a atenção pela exuberância de arranjos de orquídeas brancas, rosas importadas e as tromelhas, todas dispostas em cachipôs de louças de prata. Galeria das Flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa. Legenda Adriana Zanotto